Manhã de terça-feira com perturbação do sossego em um residencial no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, moradores foram acordados por um homem que surtou e queria bater na própria mãe. Ele queria dinheiro para comprar drogas. A polícia foi chamada e o suspeito contou que quatro pessoas interromperam as agressões e com um pedaço de madeira, né, ele foi agredido e teve de pular a janela do terceiro andar. Nosso Deus, ele machucou a perna, né? A polícia militar encaminhou para o hospital, estava sentindo fortes dores no tornozeiro direito, a gente vê ali engessado, né? Está até um pouquinho relapiado no corpo lá, né? Arranhões. A droga é um mal que está presente na nossa sociedade, né, gente? As pessoas que dependem, que padecem dessa dependência química. Toxicomania é um desafio para a nossa sociedade. É, porque a pessoa, quando tem a crise de abstinência, faz loucura para poder conseguir recurso para comprar aquele objeto ilegal, né, esse material aí para ingerir no organismo. É triste, né, gente? A pessoa vai, praticamente se torna escrava desse negócio, né? Aí perde o sentido, perde completamente a orientação no tempo e no espaço, né? E passa a viver de forma egoísta, pensando somente no vício. É, e aí é bagunçada no residencial lá e a turma grita, chama a polícia porque o trem está feio, né? A ponto da pessoa agredir a própria mãe, né, ou tentar agredir, dá para a gente entender que nível de dependência que essa pessoa tem, né? É, que triste. Vamos lá.